Quer perder peso? Quer ter uma vida mais saudável? Tem um ebook que vai te ajudar a fazer isso em 30 dias Link na descrição e o preço do ebook é bem baratinho O custo-benefício é top pra vocês Então vai lá, link na descrição, corre Vou emagrecer, vô Pois você acaba fugindo um pouco do projeto E pra gente que é digital influencer Tem certas viagens que você não consegue levar marmitinha não Tem certos lugares que não tem a marmitinha Mano, a gente foi pra essa cidade lagarto E parabéns Vamos pra mim, gente, gostei Eu tô pra essa cidade lagarto E no carro, daqui pra lá Deu umas, contando aí de volta Deu umas oito horas de relógio, meu irmão E passou o dia inteiro no carro Quer dizer, você não para pra comer Eu vou mais uma hora, tipo, vocês pararam Vocês entraram pra cá e eu vou mais pra lá É mesmo, de mais longe Mais uma hora Menina, e tipo, que nem o Babal Fala com a gente direto, pera, o Márcio foi a resenha Que a gente foi resenhando, o Babal tava em dias um pouco estressado Cê sabe, mudança, uma coisa ou outra E a gente, por causa da correria, nem sempre a gente consegue tá junto E tipo, oito horas em de um carro Velho, pra quem, tipo, é fã da galera Eu acho que pagaria um valor alto pra tá nesse carro Porque imagina, você oito Velho, eu ri tanto A gente riu tanto que o Maxila tava doendo Tanta resenha que a gente fazia Na viagem inteira Então foi o que valeu a pena Mas a distância foi longe pra caralho Longe, 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 longe Aí pra você se alimentar Você não consegue se alimentar, entendeu? Eu saio daqui Cinco da manhã, né? Chego lá Quatro da tarde Tarde da manhã Tá, mas isso é de É, meia hora de ir lá Eu conheço muita gente de lagarto lá Meus amigos também Já vi muito lagarto Mas Como você falou agora Sobre a questão da galera Tá Querer estar ali junto com vocês Pela resenha Mas eu acho que Essa resenha De vocês É que alto se conhece Sim, com certeza Tanto que a gente gravou Tanto que a gente gravou muito pouco na viagem Complicidade demais Complicidade demais E pouco tempo que vocês tinham Porque quando chegou de Penedo Babau Mas sei, ó Ver a mulher Né? Cada um foi? Não, quando ele chegou em Penedo aqui A gente ficou E o final de semana A gente ainda saiu A gente curtiu Ah, vocês estavam Num bacinho daqui da frente Eu vi as histórias A gente foi pro Virgulina Só que assim São coisas que demoram a acontecer, né? Agora só a gente não sabe Quando é que se encontra de novo Pra tomar de novo Mas agora vai ficar mais fácil Porque com a casa aqui Ele vai querer estar bem mais aqui Do que o Maceió Sim, sim Mesmo que o Maceió O apartamento sabe que é pouco preso E você estar numa casa É bem mais linda E ele falou que vai ficar mais aqui? Vai Vai ficar mais aqui Do que o Maceió Então vai gerar mais conteúdo, né? Vai, muito Por que o Maceió Você é meio que preso Pra ele gerar conteúdo Porque é condomínio, né? E até porque Eles querem que o crescimento Do filho dele Que é uma coisa até massa Seja uma coisa mais leve Mais tipo Poder correr Poder brincar Imagina uma criança Crescer dentro de um apartamento E assim Eles já são Longe da família da Emily Que são lá, né? Longe Tem que ficar perto da família Do Babau Aqui em Peneiro, né? A casa aqui Eles são muito próximos dele São muito apegados Aproveitar O Babau Como perdeu a mãe Eu acho que É nítico Que não tem que ficar com as tias Assim Aquele amor que tinha Não sofre Mas as tias Bem que Né? O Babau Era criado lá Com as tias Com a avó Então Muito bom E Márcio Vai saber que ele vai ficar aqui Eu sei que ele Comprou Mas só pra vir Passear Às vezes Acho que ele vai se dividir bem Mas eu acho que ele vai passar Passa dez dias aqui Passa cinco em Maceió Você já chamou de uma viagem Daqui pra Maceió Ou daqui pra Caju? Maceió, sem dúvida Maceió Eu sou apaixonado por Maceió É como eu falei pra você A cidade que eu tô me planejando Que eu quero ir morar Que eu quero morar Que eu quero me estabilizar Não sair naquele Peneda Mas é Desde a primeira vez Que eu fui pra aquela cidade Eu me apaixonei Sabe? O clima As pessoas O lugar Sou apaixonado Muito massa As perguntas Vamos para as perguntas Tem uma aqui que é babado também Façam Tem uma aqui que é babado É Gabi Félix Perguntou aqui Pergunta pro Léo E o Devinho E o Léo Se já ficaram com mulher gordinha Véra, eu falei Nas minhas perguntas Agora você me me exige Eu já vi Eu provo, gente Esses olhos aqui Já vi O maior garro Com quem foi essa? Você sabe Não tô me recordando Não vamos trabalhar com nomes Crepe, crepe, crepe Ah Lembra não, safadinho? Ah, lembrei Crepe? Só se só tá faltando Não dá o nome É, velho Clipe Se eu der um detalhe Um barro vermelho Um barro vermelho Se eu der um detalhe Do clipe da Fly Quem participou Eu fiquei Foi não? Na farra que a gente fez Rapaz Caramba Foi Foi Não acho que uma gordinha linda Por sinal, hein? Caramba E nessa Eu respondo nas perguntas As mulheres sempre vêm me perguntar isso Vé, você ficaria? Aí eu disse As últimas quatro mulheres que eu fiquei Eram gordinhas Eram mulheres fortinhas Eu tenho essa atração Eu gosto Não, falando que eu não gosto das mulheres magras Mas eu amo a gordinha Eu amo a mulher cheinha Tá ligado? Então Ficaria não Eu fico É Acho que a pergunta é por que Por que eu não ficaria, né? Não tenho esse negócio, não Acho que o homem que Não que você não tenha direito A ter seus critérios Assim como a mulher também tem Mas eu acho que o homem Quando escolhe demais Coloca defeito demais Alguma coisa Você tá Você tá querendo esconder aí Um homem que é homem Não vai procurar defeito de uma mulher Ele vai procurar as qualidades em uma mulher Defeito do ser humano tem Tá ligado? Você não vai olhar pra mulher Começar Eita, ela tem um dedo troncha Eita, a orelha é maior Não Tem outras coisas Tem outras coisas Que me afastam de uma mulher E nenhuma delas é física Fisicamente Acho que tem muitas outras coisas Que me afastam de uma mulher Posso estar afim dela Vim, bati o olho Fiquei afim E descobrir coisas ali Fiquei perto Tipo o que, né? Falou Tem pessoas que não aprofundam Tem pessoas que não passam Não batem Aí você desanima E pra qualquer outro Mano, eu até falei Eu tava no Recente Eu tava numa festa lá embaixo Eu, Thiago e o velhinha E mano, veio uma menina Chamou pra dançar E tal, tudo E a menina era linda, velho Muito gata Corpão Mas quando a menina começou a falar Perto de mim Tá ligado? Sabe aquelas mulheres que são bonitas Mas se acham pra caramba É uma das coisas Que me afasta muito Olha o papo da mulher É porque eu e você aqui Somos mais bonitos E que não sei o que Nós somos Velho Só foi o tempo da música acabar Tá? Aquele negócio já criou um repulso Automaticamente a beleza Na minha cabeça dela Já tinha apagado Tá ligado? Chegou, mano Uma gordinha Era bem fortinha ela assim Só que gata E começou a conversar comigo A gente começou a conversar Sabe quando eu falei pra você Que o papo fica foda E ela começou a passar emoções boas pra mim Eu comecei a passar emoções boas pra ela A gente revivendo Acabou, velho Que você sabe o que eu escolhi no final, né? É Aquela história, né? Da bonita sem papo Que a gente falou no começo É, no começo, né? Tá ligado? E tudo tá no E tudo tá no modo que a gente vê, velho Tudo tá no modo que a gente vê Vitória Calvão Cante Fala Léo de vinho Pretende ter mais filhos Começa por mim Deixa eu falar Mano Eu pretendo ter Mais um ou dois Assim, meus Mas... Dois, mano É, eu quero Eu sou um cara assim Mais uns dois Fechar três Ou então só mais um Não sei Acho que três Mas eu pretendo Mas eu pretendo Pretendo não Isso vou realizar Eu quero adotar no mínimo Mais uns três ou quatro Ah, você quer adotar Quero, quero adotar É um dos sonhos que eu tenho É adotar Mano Por que você tem essa vontade de adotar? Velho, desde muito novo Eu sempre tive muito isso, sabe? Eu falei muito sobre filantropia Outra vez que eu vim aqui Muito Eu acompanho muito essas pessoas Que fazem isso, sabe? Eu queria adotar Pra não pra provar Pra mostrar que O modo que eu amo Meu filho de sangue Eu ia amar um filho adotivo também Quero ter essa experiência É, como eu falei Algo que eu quero meu E acho que é isso É vontade mesmo, entendeu? De, 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 tipo Também isso veio muito dos meus pais Já aconteceu uma situação Da minha mãe Meu pai adotar Uma criança Que era maltratada pela mãe E depois de um certo tempo A mãe pegou Ela de volta A mãe ficou com depressão Isso, isso E essa caridade dos meus pais Essa bondade Eu acho que reflete muito em mim Eu tenho essa vontade De adotar uns 3, 4 meninas Não é um só não Uns 3, 4 Então vamos lá Fez 2 Adotou mais 4, 6 Isso, 1, 7 Essa base Eu quero ter uma família Bem assim, gigantão Uma família assim Uma casal na grande Se divirta aí Em talzão Dinheiro no bolso Vai vamos pro shopping Vai todo mundo pro shopping E tem uma metodologia Pra essas crianças De ensino Totalmente diferente Da convencional